É uma maldade. Ó, vamos falar sobre o Rio de Janeiro, a gente trouxe a pesquisa Quest para São Paulo, a liderança do atual prefeito, e lá no Rio de Janeiro, liderança do atual prefeito também, mas com mudanças aí em relação aos números, né? Eduardo Paes viu ali o seu número cair um pouquinho nessa corrida lá pelo Rio de Janeiro. A pesquisa Quest divulgada hoje pela Prefeitura de São Paulo mostra Eduardo Paes ainda na liderança, ainda venceria no primeiro turno, mas com uma queda de sete pontos percentuais, cadê aqui a nossa tabelinha? Com sete pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Ele tinha 64% das intenções de voto, agora aparece com 57%, ainda com uma ampla vantagem e com folga para vencer no primeiro turno. Em segundo lugar, Alexandre Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, ele quer do PL. Ele subiu depois do início da propaganda de rádio e TV, depois que Bolsonaro entrou com mais força na campanha dele, subiu de 13% para 18% das intenções de voto. Tarcísio do PSOL permanece com 4%, Ciro Garcia também ali de 1% para 2% e os demais com 1%. Bom, vamos nos conectar com o Rio de Janeiro, né? Cadê ele, Ronilson? Já está conosco ao vivo? Ronilson Pacheco, estava com uma saudade de você nas últimas semanas, muita confusão aqui, não abrimos espaço aqui, você entrou em outros horários, não comigo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, também, muita saudade de vocês desse time aí titular. O Brasil não deixa a gente dormir em paz, né, gente? Então, tudo é feito na hora, tudo muda o tempo todo. Eu só queria fazer essa introdução, dizendo que como o Josias é muito respeitado, tem muita audiência, eu preciso dizer que ele está errado, o Twitter é essencial, tem que voltar. Não aguentamos mais perder as fofocas do dia a dia em tempo real que o Twitter nos ajudava a ter. É isso, é sobre isso. Você está assistindo um debate, eu estava desesperada, eu tive que colocar no Instagram, porque eu não tinha onde colocar ali que eu estava desesperada. O Twitter servia para isso. Nossa, fiquei afogada com essa história. Ô, Ronilson, mas quero saber... Direito humano. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Essa subida de ramagem, será que vai ter um segundo turno, ou Paz ainda com muita tranquilidade para vencer no primeiro turno? Como é que você analisa essa mudança dos números que a Quest mostra hoje? Eu acho que a posição do Eduardo Paz ainda é uma posição segura. É importante a gente considerar que é uma pesquisa estimulada, onde as pessoas são estimuladas a partir da lista. E, obviamente, tem uma intensificação da campanha do ramagem. Eu acho que ele está dentro de uma margem onde ele poderia chegar. Teve uma mudança de estratégia. Teve a entrada com mais intensidade do Bolsonaro na campanha. Teve uma aproximação dele maior do público evangélico, recentemente estando na Igreja do Malafaia, etc. Mas investindo mais de alguma maneira. Eu acho até que a gente precisa analisar melhor esse movimento, onde é e por que o Paz cai de alguma forma. Porque o Paz está meio que surfando. Então, o Paz está meio que levando o dia quase que na normalidade da sua rotina. A sua rotina é uma campanha, mas quase na normalidade da sua rotina. E o ramagem está realmente investindo em uma tentada de fazer uma virada. Então, eu analisaria melhor o resultado da pesquisa, o quanto que tem, de repente, até de uma migração, de alguma forma, na medida em que o ramagem está um pouco mais conhecido, se conectando com um público mais amplo no Rio de Janeiro, a entrada da televisão, das campanhas, a entrada de Bolsonaro, de alguma maneira, mais diretamente. Ainda assim, com um número de adesão muito menor do que era pensado, imaginado, ou se especulava que poderia ter. Mas pode ter havido até uma migração, no sentido de uma certa intenção de voto para o Paz, talvez meio que simpatizando, de alguma forma, com o ramagem, ali uma pequena mudança. Mas eu acho que é uma mudança, um avanço que está chegando no teto dentro do contexto do Rio de Janeiro. Eu diria que, nesse momento, o Paz ainda tem uma posição muito sólida para vislumbrar um primeiro turno nesse momento. Josias, é possível fazer uma leitura dessa pesquisa Quest do Rio a partir do ponto de vista da situação do Bolsonaro? Porque é o seguinte, Bolsonaro não tem mais essa força no Rio de Janeiro, ou ele começa a mostrar um pouco mais de força com essa subida de cinco pontos? Como é que você analisa? Não, evidentemente, o Rio de Janeiro, Fabiola, é o berço político do Bolsonaro. Embora tenha nascido em São Paulo, ele se fez politicamente no Rio de Janeiro. Ele ainda frequenta a disputa eleitoral no Rio de Janeiro como um candidato a um fiasco. A dúvida agora é se o fiasco se dará no primeiro turno, como parece mais provável, ou se o fiasco será transferido para o segundo turno. Mas a hipótese de o Eduardo Paz perder esta eleição no Rio de Janeiro é muito remota. Ele está muito bem posto na pesquisa. E o mais provável é que, embora essa pesquisa mostre um descenso de sete pontos, o mais provável é que ele prevaleça no primeiro turno. Por méritos próprios, porque fez uma gestão que é muito bem avaliada, é um prefeito leve, é um prefeito que diz e parece que é sincero, que gosta de governar a cidade. Ele se dá bem com o grande evento da cidade, que é o carnaval. Ele é um carnavalesco. Ao contrário de antecessores, como o Crivella, por exemplo, Crivella tentava impor ao Carnaval do Rio de Janeiro um ritual religioso. Ele queria impor restrições ao carnaval. E ele foi expurgado da prefeitura rapidamente. O Eduardo Paz tem outra relação com a cidade. E é muito curioso o que acontece nesse momento, porque nós tivemos, Fabíola, você se lembra recentemente, no Rio de Janeiro, fomos lá para a posse da Lilian Schwartz na Academia Brasileira de Letras, e eu tive a oportunidade de andar no Rio de Janeiro, andei de táxi, estivemos lá. Eu vi que, mesmo quem detesta o Lula, tem muita dificuldade para votar contra o Eduardo Paz, que está vinculado ao Lula no Rio de Janeiro. Então, há um reconhecimento do prefeito, do trabalho do prefeito, que ultrapassa essas fronteiras ideológicas. Então, há um ódio pelo Lula, e mesmo quem odeia tende a votar, ou muitos dos que odeiam tendem a votar no Eduardo Paes. Então, o Bolsonaro flerta com o vexame no Rio de Janeiro. E agora eles fizeram uma... Estão despejando dinheiro na candidatura do Ramagem. A marquetagem é muito mal feita pelo pouco que eu vi aqui na internet. É uma propaganda cisuda, difícil. muito mal feita, mal conduzida no Rio de Janeiro. Mas a família inteira entrou agora. Até a Michelle está fazendo campanha por Ramagem, o Flávio Bolsonaro. Mas ainda há, no Rio de Janeiro, essa perspectiva, Fabíola, de que o Bolsonaro enfrente ali, ou saia dessa eleição, com um grande fiasco. E ele faz esse fiasco no Rio e flerta com o fiasco também em São Paulo. No seu vai e vem entre um e outro, ficou entendido que o bolsonarismo em São Paulo, ele se movimenta a despeito do Bolsonaro, sem que o Bolsonaro conduza. Em verdade, ele é conduzido pelo voto conservador em São Paulo e não consegue conduzir o conservadorismo no Rio de Janeiro.